Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez já estão vendo spoilerzinho aqui a gente vai ter a box de cada inicial de Pau Deia, né? Pau Deia, né? No caso, Pau Deia, certo? Que é essa daqui maravilhosa, gente, a gente tem do Esprigatito, a gente tem do Quaxley, a gente tem do Fuecoco também, beleza? E são maravilhosas de Scarlet Violet aqui, só que os boosters dentro, se eu não me engano, são de origem perdida e a gente vai conferir aqui agora. Lembrando que quem mandou essas boxes aqui pra gente foi a nossa querida parceira Epic Game, que tem ajudado a gente demais, então não esquece de passar lá na Epic Game, beleza? Uso o cupom TIBA pra você ter desconto, tá? Que você vai ajudar a gente demais, rapaziada. Beleza? Então passa lá na Epic Game e ajuda a gente pra caramba, belezinha? Então bora pro unboxing, rapaziada, eu vou mostrar uma de cada aqui, eu vou mostrar, acho que é agora aqui, ó. Deixa eu mostrar, ó. Essa daqui é a box do Esprigatito, aí a gente também tem a box do Quaxley, certo? A gente tem a box do Quaxley e também, depois do Quaxley, a gente também tem a do Fuecoco, que é o Inicial de Fogo. Então, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai começar abrindo pelo meu menos favorito inicial. Está aqui a coleção de pau-deia, ou pau-deia, de cada inicial. E dessa vez aqui nós vamos abrir, vamos começar pelo Pato Jojo, ou Quaxley, que é o que eu menos gosto. É essa box aqui, incrível, ó. Todas as boxes vão vir igual, então eu só vou mostrar esse daqui e vou mostrar os pins diferentes de cada assim que a gente for abrir, tá? Belezinha? Ó, aqui tem o Fuecoco, o Quaxley e o Esprigatito, as artes aqui e Rollo, né, exclusiva dessa box. Perfeito? E ainda vem esse pin, que é uma das coisas mais maravilhosas dessa caixa. Cara, incrível, incrível, incrível. E ainda vem o Coraidon aqui, ó, gigantão aqui na capa. Beleza? Então, bora abrir? Quando eu abrir todas aqui, né, vou abrir a do Quaxley primeiro, eu vou mostrar aqui, vamos fazer o unboxing do Quaxley, depois a do Fuecoco e depois a do Esprigatito. Então, gente, esse daqui é o pacote tirado certinho, é retirado da caixa, você vai receber esses mesmos itens. Então, aqui tem os três iniciais, ó, com essas artes maravilhosas aqui, holográficas, lindas, mano, na moral. Sabe, é perfeito isso aqui. Muito lindo. Também temos a carta gigante do Coraidon. Coraidon EX aqui, ó, gigantão. A gente também tem esse daqui, que é um dos itens que eu mais gostei dessa box, que é o pin de cada inicial. E esse daqui é do Pátalo, do Quaxley, né? Achei ele bem lindinho. E também temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis boosters de origem perdida, que a gente vai abrir agora. Belezinha? Então, bora, 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 bora abrir. Lembrando que as outras boxes aqui eu só vou abrir já e já vou mostrar elas direto, elas tiradas do unboxing. Vou mostrar os pins, né, que é o exclusivo de cada uma e é isso. Bora lá, então. Origem perdida, mano, origem perdida. O que que eu tirei de legal aqui? Eu não lembro, velho. Nossa, eu não lembro de nada de origem perdida. Eu não lembro se eu tirei alguma coisa legal aqui, mas eu queria a arte alternativa do Giratina, né, mas... Difícil. Vamos lá. Likitang. Horsey. Chupete. Um Stamfisk de Galar. E um Gudra de Rissui. Daquele jeito aqui ainda. Nada demais ainda. É, mano, eu acho que, tipo, lá na gringa também, quando eles lançaram essa box, eles lançaram com a mesma finalidade. É pra só apresentar os iniciais, né? Só que aqui eles lançaram meio tarde, né? A Popag lançou meio tarde os iniciais, né? Até porque eu acho que o foco deles era em Scarlet Violet primeiro. Mas é uma boa box, velho. Por mais que tenha os boosters antigos, né? É o booster de origem perdida que eu não abri tanto. Tem o Ducklet, temos o Abomasnow, Cidade Perdida e uma Fantina. É verdade, a gente tirou a Fantina aqui. A gente tirou ela ultra rara aqui como treinadora. Vamos lá, mais uma. Mano, essa daqui tá com uma carinha que não vai vir nada, gente. Só por ser do Quaxley. Só por ser do Pato, eu tenho quase certeza que não vai vir nada. Inclusive, comentem aí, gente. Qual é a box que vocês acham que vão ganhar em quantia de Uta Rara? Não importa qual que vai ser mais cara ou não. Mas, enfim. Vamos lá. Rock Ruff. Um Seal. Um Zoroa de Hissui. Ah, acho que aqui vem também o Zoroark de Hissui, né? Um Karbink. Um Braço de Corda. E um Sneezer de Hissui Radiante. Ok. Ok. Temos a nossa ultra rara aqui. O nosso Sneezer. Shine. Shine. Shine, Shine. Conta, conta, conta sim. Ele é lindo, mano. Vamos deixar aqui pra cá. Vamos lá, mais outro. É verdade, né? Vamos lá. Mais outro Booster de Origem Perdida. Daquele jeito. Vamos lá. Meditite. Escovete. Gligar. Artefone. Um Meditian. E um Spectre. Olha, eu acho que eu nunca tinha tirado ele. Não fui pro regional, mano, de Pokémon. Infelizmente, não fui. Gostaria muito de ter visitado, mas... Eu já paguei muita coisa, mano, esses últimos meses, mano. Que eu nem consegui aí, mano. Vamos lá. Mais um. Mais um. Bora. Ó, Fantump. Sudoudo Sarrador. Nossa, que saudade, velho. Que saudade dele, mano. Um Bronzer. Um Komala. E um Politoad como nossa rara, velho. Ok. Nada de mais por enquanto. Eu fui lá e tava muito cheio. Ah, imagino que devia tá mesmo. Isso é doido. Vamos lá. A última, hein? A última. A última não vai abrir ao contrário. Qual o nome dessa box? É Coleção Paldeia. O Wagner. Aí você procura pelo inicial que você gosta. Ó. Codiguinho. E bora lá. Murcrow. Wampo. Uma Clefairy. Uma Seviper. E agora, gente, a nossa rara, outra rara tá por aqui. Tá? Se essa daqui foi uma energia, essa daqui pode ser uma outra rara. Então, por favor. Energia. Ok. Energia. Essa daqui, então, pode ser uma rara ou uma outra rara. Quem que será que pode vir? Pode ser uma Giratina V. Se for uma Giratina V, eu vou ficar feliz. Seguinte, rapaziada, olha o pin que vem aqui do Fuê Coco. Que eu queria mostrar pra vocês, né? Que é a única coisa aqui que se difere, né? Das box. Muito lindinha. Muito lindinha. Mano, é da hora esse pin, mano. É maravilhoso. E foi um dos que eu mais gostei também. Bora lá, então. E agora a gente vai abrir os boosters que vieram também. Vieram seis boosters de origem perdida que a gente vai abrir aqui agora. Bora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que pode vir aqui. O monge saiu. O monge ficou na hora do terror e saiu na hora da cartinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, Porygon. Ducklet. Biplug. Biplug, não. Bipbug. Bleepbug. Nossa, eu sempre falei errado o nome desse bicho. Uma bombazou, mano. E agora a nossa rara, outra rara do pacote. Mano, eu quero que venha uma... Podia vir um treinador agora, vai. Venha uma Fantini. Ah, ok. Não é... Não é uma que eu queria, mas... Tá bem, né? É um Guda Verastro, né? Tá bem, tá bem. É uma ultra rara. Ok, 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 ok. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não foi de todo ruim. É um Guda Verastro de Rissui. Triste. Ele tá triste com a penga. Essa sua loja parceira também vende Yu-Gi-Oh's? Vende Yu-Gi-Oh's também, ó, João. Vende Yu-Gi-Oh's. Acho que Dragon Ball, One Piece. Vende um monte de coisa. Passa lá pra ver. Magic também vende Magic. Bora lá, então. Outro booster aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos abrir mais um. Daquele jeito. Olha Clefairy. Lictang. Horsea. Portão da Miragem. Machoque. Mano, olha. Mano, olha a arte do machoque, cara. Eu só paro a academia quando eu tiver assim. Eu só paro a academia quando eu tiver desse jeito. Vamos abrir mais outra aqui. Vambora, Índia. Nós vamos. Vamos abrir mais uma. Cara, eu tô sentindo. Eu tô sentindo que essa box vai vir umas duas ultra raras só. E a próxima vai ficar, mano, gigantesca de ultra rara. Vamos lá, Ducklet. Rock Ruff. Seal. Energia de presente. A Boma Snow. E uma cidade perdida. Nice. Vamos lá. É de massinha, né, mano? É o pato de massinha. Eu não gosto muito daquele pato do Ducklet. Eu não curto muito, não. É roxo, Nath. Bora abrir mais outra. Vamos lá. Mais outro boosterzinho. Finião. Zoroa de Rissui. Um Paras. Uma bomba de dano. Uma C-Viper. Olha essa arte aqui do Snorlax, cara. Que legal, velho. Eu acho que eu nunca tinha tirado essa. Mano, que carta linda, velho. Penúltimo booster aqui da Gardevoir Shine. Mano, eu acho que eu tirei umas duas Gardevoir Shine. Inclusive, recebi de presente da Tima no Gardevoir Shine. Vamos lá. Rhyhorn. Uma Jynx. Um Stanfisk de Galar. E um Gliscor. Mano, que arte tenebrosa do Gliscor, velho. Pior que o Gliscor é da hora, mano. Eu gosto do Gliscor. Ele é bem forte, inclusive, né? Vamos lá. Ai, peraí. É o último, né? Último booster. Último booster. Origem perdida. Só veio uma outra rara até agora. Será que essa daqui vai ser a segunda? Chupete. Shellos. Growlite de Rissui. Uma Fantina. E agora, gente, a nossa rara ou ultra rara do pacote pode estar aqui. Então, se essa daqui foi uma energia, essa daqui pode ser uma ultra rara. Então, por favor. Energia. Energia. Ok. Ok, ok. Será que essa daqui pode ser uma rara ou ultra rara? A gente vai ver agora. Espero, por favor, que seja, sei lá, um Giratina. Se for um Giratina, eu vou ficar feliz. Ó, seguinte, gente. Esse daqui é o pin daquela nossa box do Gatonha. Do Esprigatito. Lindo. Maravilhoso, cara. Nossa, eu queria muito poder colocar na minha roupa. Olha os detalhes aqui, ó. Atrás, pra mostrar que é um oficial pin da Pokémon. Vamos lá. É a última box de hoje, hein, rapaziada. É a última de hoje. Vamos ver. Seguinte, temos o Inkey. Murkrow. Horsea. Um portão da miragem. Um machoque pensando na vida. E um kit de ferramentas. Teve alguma vez que o Tibo abriu e não veio nenhuma outra rara? Várias vezes. Teve mais ou menos umas oito boxes, já que eu já fiz isso. E booster boxes, já teve umas três que eu tirei só uma outra rara no máximo. Foi triste, mano. Foi triste. Foi triste. Mas ultimamente a gente tá até que tendo uma sortinha, né? Gosto do JP. Vamos lá. Maui. Shellos. Binacle. Uma fantina. Uma energia de presente. E agora a nossa rara, outra rara do pacote. É um litleo. Reverso e rolo. Não chegou a hora ainda. Dois boosters e nada. Agora a gente tá no terceiro. Que é da Gardevoir. Que a gente vai ver agora se vai vir alguma coisa. Se não vier nada, eu choro. Ah, mano. Eu acho difícil não vir nada, cara. Tipo, é bem capaz de acontecer, mas eu acho difícil. Vamos lá. Clefairy. Um iPom. Um Spinarak. Um Arcphone. Um Medicham. E agora a nossa rara, ou ultra rara desse pacote. É um Suana. É, rapaziada. O negócio não tá... O negócio não tá bem, não, viu? Agora sim. Zoroark de Rissui. Pô, poderia vir um Zoroark de Rissui aqui, né? E aí, music? Vamos lá. Ducklet. Rock Ruff. Um Seal. Um Abomasnow. E um Electros. É, gente. Chegou a box que não vai vir nada. Chegou a box que não vai vir nada. Vamos lá. É nesse agora? Espero que sim, music. Que Pokémon que vocês acham que vão vir, gente? Que Pokémon que vocês acham que vão vir aqui? Caso venha. Eu tô esperando que seja o Zoroark. Zoroark. Zoroark, perfeito. Um Zoro de Rissui. Um Snover. Um Phantom. Um Raidon. Um Raidon. Um Komala. E agora, gente. Se liga na nossa Ultra Rara. Que vai ser o meu grande e querido Zoroark. Pode aparecer, Zoroark. Agora. Agora sim, gente. Último boost. Se não vier nada. Acabou o sonho. Um Booster. E um sonho. É agora. As esperanças todas estão depositadas nesse Booster. Vamos lá. Rumpel. Horsey. Meditite. Ambipom. E agora, gente. A nossa rara. Ou Ultra Rara do pacote. Está entre esses dois, tá? Se essa daqui. For uma energia. Essa daqui pode ser uma Ultra Rara. Então, gente. Não esquece de passar aí na descrição. Entrar no site da Epic Game. Comprar seu produto de Pokémon. Comprar essas boxes aqui. Se você quer ter um pinzinho maneiro. Igual esses aqui que a gente abriu. E ajuda a gente demais. Belezinha? Então, usa o cupom Tiba. E bora. Que essa daqui seja uma energia. Não. Muito obrigado a todo mundo aí que ficou aí. Muito obrigado mesmo. Para todo mundo que ficou aí. Para abrir essas três boxes lindas, maravilhosas. Dos três iniciais de Paldeia. Então, muito obrigado mesmo. De coração. Agradeço quem ficou aí. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever. Passa lá no site da Epic. Para comprar coco. Que você vai conseguir ter acesso a essas boxes lindas, maravilhosas. E ainda ajudar a gente. Então, espero que vocês curtam. Muito obrigado. E veja os outros vídeos aí do canal. Tem bastante vídeo aí. Está saindo todo domingo. Então, beijinho, gente. Muito obrigado. E o melhor inicial é Esprigatito. E o melhor inicial é Esprigatito. E o melhor inicial é Esprigatito. E o melhor inicial é Esprigatito.